Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, hoje é dia de raid, né bem? Vamos lá com o raidzinho então, né tropa? Tô aqui com a minha outra conta dentro da... da Bill Reserve, né galera? Tá ali, é... pegando os cartões, né bem? O cartão roxo, né tropa, aqui na Bill, sempre que nasce o Alpha vai lá e pega, né bem? Com a outra conta, né tropa? Tá sempre ali online, né? Vamos começar o raidzinho então, galera. Vamos começar a raidar os nossos vizinhos, né tropa? Eu tenho um vizinho aqui que enche o saco demais, tropa. O vizinho é muita exceção de saco, já quebrou meu carro, tive que fazer uma garagem aqui, né? Porque o vizinho vinha aqui quebrar a roda do carro do Alpha, né tropa? E ficava aqui perturbando, porém eu achei a base dele, né tropa? Porém, antes de raidar ele, ainda vou raidar um outro vizinho, né tropa? É aquele Kennedy, né tropa? Como eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, aquele tal de Kennedy, né? Que ficava vindo aqui quebrar as rodas do carro do Alpha, porém agora ele vai perder a base inteira dele. E aqui o nosso vizinho também, né tropa? O vizinho mais perto que eu tenho é esse daqui. Eu achei que ele tinha saído do servidor, né tropa? Quitado, eu até acho que ele tinha realmente quitado do servidor. Porém, alguém do clã continuou no servidor, né tropa? E aí veio, começou a upar a base novamente, né? Então agora eu vou começar a raidar aqui. Ah, eu subi com o carro pra poder economizar a escada. E acabei me lascando, né? Porque não tentou nada, tem a porta aqui, ó. Com certeza deve ser algum esquina, né tropa? Que fez o muro mais ou menos igual, ó. Eu já tinha colocado duas ou três bombas óleas aqui, galera, que eu tinha no cartão. Aí eu passei aqui rapidinho e já coloquei a bomba aqui em cima. Eu sei mais ou menos onde tá o gabinete, tropa, porque... Antes de... É... Antes de... De eles uparem isso daqui, galera, pra pedra e pra ferro, totalmente pra ferro. Eu já tinha vindo aqui e tinha... Essa parte de cima aqui de pedra não tinha, né? Então tinha somente a parte de baixo. Ela tava totalmente de ferro e tinha uma parede... Uma parede não, tinha um teto, né tropa? Que tava de steel, né? Que é esse do canto ali, ó. Então eu já sei mais ou menos que aquele... É... Que esse teto é o teto onde tá o gabinete, né tropa? Onde tá todo o loot aí, principal, né? Como eu falei, né tropa? Eu sei disso porque eu sei... É... Antes tava totalmente de ferro e somente essa parte tava de steel, né? Agora ele upou totalmente pra steel as quatro partes. Bom, alguém me ligou aqui na hora, tropa, e acabou não gravando, né? É... Começando também, galera, nosso... O segundo dia aí do... 2022, né galera? 2021 foi o ano que passou aí de muita... É... Coisas ruins, né galera? Que acabaram de acontecer. Muita gente perdeu pessoas aí especiais, né Ben? Mas infelizmente, né galera? Coisas que acontecem... É... Mas enfim, eu espero que esse ano de 2022 aí... Todo mundo consiga... É... Realizar seus sonhos, né tropa? Consigam... É... Dormir com um propósito... Com um sonho, né tropa? E acordem aí... Com um propósito, né tropa? Da sua vida, né? Conseguir o que quer fazer, né galera? Conseguir aí... É... Enfim, realizar seus sonhos, né tropa? Infelizmente, ontem eu acabei postando vídeo pra vocês, galera... Sem o auge, né? Porque eu tava meio... Roco, né Ben? Ainda tô um pouquinho meio roco, né Pestinovice? Porque já sabe, né Ben? Sexta-feira não teve como, galera. Na virada do ano eu tive que tomar aquelas... Candibrina, né Ben? Aquela agninha amarela, né Pestinovice? Vou começar a levar o luxo aqui embora já, tropa. Tem muito pouco luxo, na verdade. Eu já tinha separado aqui o luxo mais ou menos que eu ia triturar. Vou pegar só o que eu vou triturar mesmo aqui agora. O luxo principal eu já levei tudo embora. A pólvora eu já coloquei pra... O sulfuro, né? Já coloquei pra fabricar pólvora. E já coloquei pra fabricar bomba a óleo, né? Deu muito pouco luxo, apesar de que... É um vizinho que provavelmente eles iam continuar upando a base, né tropa? Como eu falei pra vocês, eu acho que eles tinham quitado o servidor. E alguém do clã deles ficou no servidor, né tropa? Pra poder... Enfim, continuar jogando ali, né tropa? Até onde dava, né? E aí o alfa acabou vindo raidar ele. E agora eu já peguei todo o luxo. O que eu vou triturar também já peguei. Então só dá uma repara nessa base de um bote. E vamos lá fazer uma visitinha com quem é isso, né tropa? Que é o nosso vizinho safado que tava aí pegando a roda do carro de óleo. E já vai perder a base inteira pra aprender a lagar de serviço. Né Platinovski? Platinovski? A base dele é bem esquisita, galera. Porque você tem que lagar quando ele tá online. Se você tiver off, é muito difícil você raidar. Porque você vai gastar muito isso, tá? Então eu tenho que esperar ele ficar online pra mim poder conseguir raidar ele. Fica aqui, não quebrar o gabinéls. Quebrar o gabinéls que eu vou tá outro daí, né tropa? Que é isso, né tropa? Beleza? Já vai pegar na praia o nosso amigo aqui. Não tem espaço pra mais nada. Queria pegar primeiro aquela engrenagem ali, né? Mas deixa pra lá. Só triturar essas coisas e pegar bastante steel. Na base tem 4K de steel já, galera. Olha o meu carro aqui. Essa cor desse carro, tem hora que ele fica prata. Aí ó, tem um ó. Agora um baú fica com tinta e o outro fica sem tinta. É um bug mais escroto do mundo, tropa. E tem hora que o carro inteiro fica sem tinta, né? Tem hora que só os paralamas ficam com tinta e o carro inteiro fica sem. Não dá pra entender, não. E bom, galera. Começar o ano de 2022 aí. Se Deus quiser, né galera. Vai ter uma grande atualização do Leste sim, tá tropa? Eu acho que vai ter sim. Vocês podem até ver no canal do Vecala também, né tropa? Eu acho que ele postou um vídeo. Eu não cheguei a ver o vídeo ainda, mas eu vi a notificação, né? Que eu sei que eu inscrito no canal dele. Eu tô falando a respeito de uma grande atualização da tropa. Como eu falei pra vocês, esse ano é esperado sim, galera. Eu tenho certeza que vai vir uma atualização. E eu falo pra vocês aí, galera. Uma dica, né? Pra vocês continuarem jogando, galera. Lá naquela fundação da tropa. Porque provavelmente vai ter uma atualização. Se eles não liberarem o servidor oficial, galera. Eles vão liberar algum modo de jogo. Que vai liberar aqueles negócios pra você mandar o luxo, tá? Então, se você puder jogar lá, galera. Continua jogando naquela fundação. Porque com certeza vai ter uma atualização. Algum modo de jogo novo que eles vão lançar. Ou você vai conseguir jogar. Mandar o luxo pro servidor oficial, tá bom? Então, com certeza vai ser liberado sim, tropa. Pode ter certeza disso daí. Aqui, galera. O que eu falei pra vocês? Tá vendo? Você consegue... Raidando isso daqui. Você consegue chegar lá no luxo da base. Por que que se ele estiver online, você vai ser mais difícil. Vai gastar muita bom. Porque ali, galera. Não tá aquele espaço. É uma fundação. É isso mesmo, tropa. Ele coloca uma fundação aqui, ó. Ele quebra esse negocinho aqui, ó. E coloca uma fundação de steel. Ele fica off no jogo. O gabinete tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra quebrar o gabinete off. Acho que não vai dar pra quebrar não, galera. Tá bugado. É, não quebrou não. Tem que quebrar a parede de ferro. Porque senão o gabinete não aparece, né, tropa? Então, galera. Como eu falei pra vocês. Quando ele fica off do jogo. Ele pega e quebra essa fundação ali de madeira. Essa fundação triangular de madeira. E coloca uma fundação alta de steel, galera. E o pai steel, né. Ele fica off. E aí, pra você raidar, você tem que raidar a fundação de steel. Ou você raidar uns três tetas. Deve ter uns três ou quatro tetas aqui, né, galera. Nesse quadradinho dele. Eu quero saber de lute. Deu jeito, não tem lute aqui nessa merda, né. Meu Deus. Só prejuízo. Já começamos o ano de 2022. Daquele prejuízo insano, né, tropa? Andar pra pegar algumas coisas só pra triturar mesmo, né, galera. Porque lute... Nem na outra vida. Aqui, ó. Opa, fórmulas. Ó, ó, ó. Meu amigo do céu. Nem luxo de raid não tem. É, tropa. E o gabinete não vou raidar também não, viu. O que que é isso? A 9 munição 9 milímetros. Por que que ele foi aprender essa munição, meu Deus do céu? A luxo de raid. Opa, 154 de titânio. Já vai ajudar um pouquinho. Quebrar os baús. O que que tem aqui? Arma. Opa, KM. Menos um pra fabricar. As forças, tudo só com carvão também. Aqui um pouquinho de sulfuro e ferro. Só porcaria. Um pouquinho mais de sulfuro também. Acho que tá deixando o luz travado, né, tropa? Bem esperto, Platinowski. Deixa o luz travado. Aí não tem como você... Se pegar a luz de raid, né, galera. Só prejuízo. Um é prejuízo um em cima do outro, bem. E pra raidar o gabinete, galera. Como tem esse bug nojento aí, né. Esse bug escroto de você não conseguir enxergar o gabinete. Você não consegue raidar o gabinete. Então você tem que raidar. Aqui, ó. Tá vendo? O gabinete não aparece. O gabinete tá aqui dentro, ó. Só que eu não consigo raidar porque eu tenho que quebrar essa parede de ferro. Tem que quebrar a minha parede pra poder aparecer o gabinete, né. Só aparece pro dono, né, tropa? É uma estratégia boa também pra você esconder o gabinete de sua base, né. Deixa eu ver se vai quebrar ali. É, galera. Não vai quebrar, não. E eu não vou gastar 13 TNT só pra poder quebrar o gabinete, não. Mas não vou mesmo. O gabinete tá aí dentro, mas deixa pra lá. Já quebrei os baúes tudo, né, galera. Não tinha muito loot. O problema é que ele tem loot travado, né, galera. E ele não vai querer sair do servidor aí, ó. Tem dois tetos lá embaixo e tem mais esse teto aqui, tipo pirâmide, ó. Ó, os caras parece que chegou aqui na base. Mas, tropa, os caras tá aqui. Tem alguém aqui na base, hein. Vou levar esse loot aqui, tropa, na base. Depois eu volto. Levar lá rapidinho e já volto aqui. Acho que eles tão chegando na base agora aqui, ó. Acabou de aparecer no repórter, ó. Tá, vamos levar esse trem aqui lá. Depois eu volto aqui. Beleza, galera. Já voltei aqui, ó. Como eu falei pra vocês, o patinolos tá aqui na base, ó. São em três. Oi, platinha. Surpresas. Nossa, 44 na testa. Platinha morreu igual a bosta, bem. Respeito, ó. Oi, surpresas. 77. Caraca, 77 na testa? E esse não tá sem roupa, não. Esse tá equipado. Ó, é AKM. Meu Deus do céu. Obrigado pela AKM, Platinowski. Menos o... Opa. O derda morreu igual a bosta. Sema-automática. Opa, sufurzinho. Boa. Tá farmando, ó. E aí, esse tava com capacete de osso e de ferro ali, o platinho. Não sei como é que ele tomou 77 na testa. Tem hora que buga, galera. Esse dia eu tava trocando PVP no bastão com o Platinowski. Deu 210, galera, no corpo. Não foi nem na cabeça. Do nada, 210 no corpo, tropa. Platina morreu só nenhuma. Não precisa nem acertar na cabeça do Platina, coitado. Vou levar essas armas embora, galera. Senão eles pegam outra arma aí e acabam me matando, né? Bom, eu espero que agora é a skit do servidor também, ó. Tem mais um chegando aqui. Eu espero que agora é a skit do servidor também, né, tropa? Porque já raidei a base. Quebrei todo o loot. E eles não deram liberação porque tava com o loot na mochila, né? Oi, Platina. Surpresa, bem. Ó o Alpha aqui, ó. Você se liberou. Eu tenho que morrer igual a bota. Platina morre igual a bota. Vem, vem, vem. Vem pegar o loot, vem. Fica parado, Platina. Se não vou gastar minha munição, eu não vou te matar. Fica parado. Ah, você quer matar o Alpha no cutelo? Tome o cutelo aqui, eu morrer igual a bota. Platina, respeito o Alpha, bem. Tá meio roguinho, né, galera? Tá difícil pra falar, viu? Platina. Mas tem que gravar o áudio, né? Porque senão os Platina xingam o Alpha tudo. Fica brabo com o Alpha. Platina. Já viu o vídeo sem áudio, Platinovski? Tem gente que nem assiste, né? Os Platina safado. Deixa o like, Platinovski. Porque hoje foi difícil gravar esse áudio, viu? É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Fui.